O jogo do Vaqueiro que representa a paixão do gol do gol. Opa, rapaz! Alô, gol Júnior! Levanto! Vai descendo até a... E aí, Jais! Beleza? Atenção, vamos pra cá. Vamos conferir a tá do gol do Vaqueiro. Vai descendo até o gol do Vaqueiro. Capitão, raça a tampa da Boqueiro. O Cateleiro manda o gol. O homem do Carinha. A intenção, nós trabalhando o Reginaldo. Atenção, raquinha. Atenção, raça a tampa do... Atenção, raça a tampa da Boqueiro. Atenção, raça a tampa da...